A máquina de cortar gramas. Não sei. Estão filmando agora. Estão filmando. Estão filmando. Estão filmando. Estão filmando. Estão filmando. Estão filmando. E aí, amor? O que é isso? Olha os aparelhos. Não ta filmando. Só Honors. É aquele que está junto com o Rest ré班. Olhe seu porque estava perto. Olha. Tira a chave do cara. Fora a hora. Por isso que a fita não ama. Não, 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 não.